Aí está as informações dos lutadores, o Rogério Carranca de 27 anos, 70 quilos, 1 metro e 86 de altura vai enfrentar o Magno Magu, o Magno Alexandre de 39 anos, também 70 quilos, 1 metro e 80 de altura para o Magno Magu Essa é a terceira luta da noite do Jungle Fight 61 Vamos agora, as informações dos dois atletas Pesando 70 quilos, 1 metro e 86, 27 anos, natural de Natal Da equipe Cari Eclipse, com 6 vitórias e 1 derrota Uma salva de palmas para Rogério Carranca Do outro lado com lupas vermelhas, também pesado 70 quilos, 1 metro e 80, 39 anos, natural de Campos dos Goitacazes da equipe Nova União Com 4 vitórias, 2 derrotas, 1 salva de palmas para Magno Magu E para arbitrar esse terceiro combate da noite, chama ao centro da Arena Jungle, Alessandro Souza Senhores, com essas regras, obedeçam meus comandos, lutem com raça, toquem as luvas, retornem Aí para você o anúncio do primeiro round, Alessandro Souza será o árbitro central desse terceiro combate da noite O Rogério Carranca e o Magno Magu Do primeiro round, você viu o Carranca bem mais alto que o Magu, 6 centímetros Alto para a categoria dos leves, o Carranca, tentou dois chutes, a meia altura para cima do Magu Magu colocou dois golpes ali no rosto dele, chamou para abrigo o Rogério Carranca Tenta buscar na combinação ali com o jab e com o cruzado Não atinge o seu adversário Agora um bom chute escorado ali na linha de cintura do Magu A luta começa todo vapor na trocação, entrou uma bela ajoelhada do Carranca Pode terminar a qualquer momento recebendo duros golpes, o Magno Magu interrompeu Já era fim de luta, bela vitória com o direito a mortal e tudo do Rogério Carranca Fulminante É, fulminante, foi muito rápido o combate, conseguiu acertar bem o Rogério Carranca Ele estava utilizando bem, aproveitando bem a sua envergadura, conectou bem o chute, trabalhando bem os braços também O Magno Magu chegou a importar a distância, soltar alguns golpes, chegou a deslocar, sair de outros golpes do Carranca Mas acabou encaixando o golpe e aí no momento que caiu por baixo, a gente vai ver na recuperação de mais Um braço ficou por baixo, olha um pouquinho da recuperação, trabalha com pisão lateral Tentou trocar um cruzado, o Juliano entrou no queixo E aí ele foi trabalhando com os cruzados Você vê que ele trabalha, vai trabalhar com o joelho, vamos ver na linha de cintura Vai botar o joelho ali no canto, foi conectando o braço, olha, aí já não tinha nem defesa mais Foi conectando, estava fora de si E aí parou muito bem o Alessandro Souza E aí ele dá esse mortal, quase que ele se machuca com esse mortal, hein Vamos agora para o resultado oficial do terceiro combate dessa noite Aos 39 segundos do primeiro round Vitória por nocaute técnico de Rogério Ucarranca